Olá, Clarinha linda do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, amores, esse é o meu vídeo de hoje, só que pra vocês verem mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é Minecraft Pacta de Edition, criando e recriando, então bora lá! E antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal, caso não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder mais sem o último postar, porque assim você pode ser o primeiro de like, o primeiro de comentar, e lembrando, eu posso comentar seu comentário com a mamãe e fixar no topo e tudo mais, então comenta aí, tá bom? E também eu quero mostrar pra vocês minha skin super linda de Papai Noel, ho ho ho! E acho que eu já mostrei um pouquinho do hotel pra vocês, né? Então bora lá! Bom pessoal, estão prontos pra ver o hotel mais bonito aqui do Minecraft, quer dizer, não sei se é o mais bonito, né? Mas o nosso hotel, um, dois, três! Olha pessoal, ele é de três andares e tipo, eu levei um dia inteiro pra fazer ele todo e eu não acabei indo, né pessoal? Porque eu não, minha vida não é Minecraft, né? Então eu pego um tempinho e coloco, e jogo, né? E aqui eu fiz um H de hotel, tá bom? Super fofo! Fiz também uma fonte, ó! Super fofa! E dá pra brincar nessa fonte, ó! Você vem aqui e... Yuppi! E vamos entrar! Olha, o chão é desse aqui, tá subindo aqui, ele tem três andares e seis apartamentos, tá bom? Subindo aqui, É pessoal, aqui não foi bem planejado pela menina aqui, então eu vou divulgar pra chegar aqui, que não foi bem planejado, né? Tudo bem! E daí aqui tem o primeiro apartamento, segundo, é todo o mesmo tamanho, é sete por cinco, tá bom? Sete de largura e cinco de altura, eu acho que tá um tamanho bem bom, né? Ó, vamos subir aqui, e aqui eu não fiz, então eu vou colocar o peso e vou fazer aqui as paredes, tá bom? E se der tempo, vamos decorar um pouquinho lá embaixo, então bora lá! e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá.